Final de semana de muitas disputas, recordes e números surpreendentes nas provas da Stock Car em Cascavel, no Paraná. Olha só! Foi um final de semana cheio de marcos memoráveis na Stock Car. No último sábado, antes de vencer a quinta etapa, Thiago Camilo quebrou o tabu pessoal de nunca ter obtido uma poli em Cascavel, única pista que faltava em seu currículo. Já no domingo, Bruno Batista registrou a sua primeira poliposition da carreira na Stock Car para depois também vencer uma das duas provas que compuseram a sexta etapa. E o atual campeão, Daniel Serra, quebrou um jejum de quase um ano e meio sem vencer ao cruzar no primeiro lugar a linha de chegada da segunda e última corrida do domingo. Sua vitória, mais recente, havia acontecido na primeira etapa de 2019. Serra, aliás, foi o nome das três provas do final de semana, já que com seu Chevrolet Cruze foi o maior pontuador do encontro. Mas brilhou forte também a estrela de César Ramos, que mesmo sem vencer assumiu a liderança do campeonato. Ramos agora lidera com 146 pontos. O segundo colocado é Ricardo Zonta, com Thiago Camilo e Ricardo Maurício empatados no terceiro lugar com 130 pontos. Rubens Barrichello, que chegou líder a Cascavel, agora é o quinto colocado. Depois de um início de temporada fora do forte padrão de seu tricampeonato, Daniel Serra somente agora começa a encostar nos líderes e soma 119 pontos na sexta posição. As provas de Cascavel foram o maior teste do ano até o momento para pilotos, equipes e também para o Toyota Corolla e o Chevrolet Cruze. Com temperaturas ambientes na casa dos 38 graus e perto de 50 graus no asfalto, a performance e resistência de todos foram exigidas ao máximo. Com o triunfo no último final de semana, Bruno Batista agora soma duas vitórias na Stock, já que foi o melhor em uma das provas que a categoria disputou na Velo-Titá em 2019. O encontro do último final de semana potencialmente poderia conceder um recorde máximo de 84 pontos para quem vencesse as três provas. E Daniel Serra levou seu cruz a registrar nada menos que 61 pontos, ou seja, 72,6% do total. O segundo melhor pontuador foi Thiago Camilo, com César Ramos e Atila Abreu a seguir. Considerando apenas as duas corridas da sexta etapa disputadas deste domingo, Serra também foi o melhor somando 35 pontos contra 33 de Gabriel Casagrande e César Ramos com 32. As próximas etapas da Stock Car serão disputadas nos dias 17 e 18 de outubro no Autódromo do Velo-Titá e Mojiguassu, São Paulo.